É o show que a gente veio encaixando na agenda, mas obrigado pelo convite. Eu, gente, vocês estão ainda todos convidados na plateia, você vai? Ah, gente, eu queria mandar um beijo pra Maria Eduarda aqui, ela veio aqui me ver. Ai, Maria Eduarda, gente, mostra a Duda aí, mostra. Manda um beijo pra galera, manda um beijo pra galera. Raíssa, a mãe. Beijo pra Raíssa e pra mãe dela, ó, que lindo. Ai, que fofa. Gente, eu vou estar fazendo um pocket show lá no Mangabeira Shopping. Que massa. Daqui a pouquinho, seis da noite, na verdade, lá no palco principal. Só vai dar tempo de eu almoçar e já partir pra lá. Tá todo mundo convidado, vai ter músicas nacionais, internacionais, sensacionais. E vai ter participação especial também. E eu quero muito que vocês vão lá, então partiu. A participação especial é daqui? Daqui, daqui. Nem pode contar pra gente? Não, ainda não. Ah, tá. Vini, hoje vai descansar? Licença, Maga, tô passando aqui. Não, saindo daqui eu vou pra Labuta. Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos embora, vamos embora. Muito obrigada, Vini, mais uma vez. Eu que agradeço, eu que agradeço. Queria parabenizar o Apolo, satisfação. Ah, que malvado. Viu, de verdade. Arrasou. É, tô no meio dos dois aqui. Aí. Bom demais. E você? Obrigada, Vini. Não, não. É, é. Obrigada. Ai, obrigada. Ó, a situação da apresentadora aqui. Estão me deixando numa situação. Nossa, querida. Tem nada não, Vinícius Neves. Na plateia também. Plateia linda, os convidados da gente hoje. Toda equipe, toda equipe. Com toda equipe, né? Muito obrigado pelo carinho de sempre, de verdade. Muito obrigado. Portas sempre abertas pra você, pra você também. Ah, obrigado. Continuar por aqui, corre aqui. Continuar por aqui. Sem mandar um prazo pro Vagner também. Arrasou. Vamos pro resultado da nossa brincadeira no Instagram. Vamos ver se os meninos acertarem. Eu sei. Cadê a Número? Camila Vitória. Dá pra mostrar a brincadeira de novo, produção?